Vídeo aula muito simples aqui sobre o Shotcut, eu vou mostrar como você adicionar filtros aos seus favoritos para você encontrar mais fácil os filtros que você mais usa aqui dentro do Shotcut. Para poder habilitar a opção aqui de filtros, eu vou ter que adicionar um vídeo aqui dentro do Shotcut. Vamos lá, eu vou pegar um vídeo, vou arrastar ele também aqui para a lista de reprodução, agora eu vou colocar ele na timeline, isso aí. Agora, com ele selecionado, eu vou aqui em filtros e no sinal de mais, agora sim vai ficar habilitado aqui para mim. Veja que quando você clica aqui em filtros e no sinal de mais, vai aparecer três opções. Aqui você tem também a opção de buscar os filtros aqui pelo nome, se você souber o nome, por exemplo, o Chrome aqui, quando você digita, aparece aqui, nessa barrinha de pesquisa. Mas aqui nós temos três abas, favorito, vídeo e áudio. Esse aqui são filtros de vídeo, filtros de áudio e aqui são os favoritos. Veja que aparece aqui, eu já tenho alguns marcados aqui, favoritos, mas eu vou aqui na parte de filtros de vídeo e veja que todo filtro tem esse asterisco aqui na frente, em que você pode marcar a opção aqui. Quando você marcar o asterisco, ele vai para a sua guia de favoritos, que é bem legal. Você pode clicar e desmarcar também. Então você pode aqui selecionar os filtros que você mais utiliza e ir marcando eles aqui. Por exemplo, eu utilizo muito o Chroma, então eu deixo marcado. Esse aqui também eu gosto muito, então eu vou deixar marcado, o Corner, que é um filtro novo aqui, que eu já mostrei aqui no canal e vai estar na tela final e nos cards para você, como você fazer um trabalho bem bacana utilizando o filtro Corner. Vou deixar para você, eu garanto que você vai gostar dessa videoaula, em que você pode colocar um vídeo dentro de uma imagem, em perspectiva, que é bem bacana. Dá uma olhadinha aí nos cards e na tela final para você conferir. E aqui você tem outras opções, muitos filtros aqui dentro do Shotcut, em que você pode marcar ou desmarcar, caso você queira. Aqui também você tem os filtros de áudio, para que você possa colocar eles aqui no favorito. Tá bom? Então você sempre vai encontrar mais fácil aqui, os filtros que você mais utiliza vai estar na sua guia aqui de favoritos, veja só. Então, espero ter ajudado, espero contar com seu apoio aqui no canal. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí